Galera, estamos aqui hoje numa UES, e eu tô aqui com o Canary e com o Lipe aí, rapaziada, beleza? E aí? Vamos lá, hein? Sniper... Que isso, velho? Tem um monte de macaco aqui? Que viagem... Otafô aqui, mano... É Sniper vs Gunrunners, mas por que tem macacos aqui? Sai da... Nossa, tem uns grandão aqui... Tá, vou concentrar, desculpa, pessoal. Que serviço é esse, mano? Não, eu já me matei. Boa, isso aí, velho. Boa. O bom é que o macaco pode proteger a gente, né? Tinha até um... Olha o macaquinho ali. Esse é o serviço mais estranho que eu já fiz, velho. Sem zoeira. Ai, caramba. Eu também com a tiro, velho. Credo, velho. Mataram todos os macacos aqui, ficou mal. Ficou tudo sangrando aqui, velho. Ali, ó. Eu tô aqui com o assassino. Nossa, é muito difícil acertar os carros, velho. Com o nitro ali. Como que faz? É, eu não consigo, velho. Nossa, teve um cara que se jogou. Relaxa. O negócio é pegar eles lá atrás, velho. Eu acho que minha voz tá saindo no jogo, não tá, não? Não. Não? Não. Ah, 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 ah. Tá assim, ó. Ué. Deve tá saindo bem baixinho. Tem problema. É. Pra mim aqui tá normal. Mano, isso aqui é impossível, velho. Vamos olhar pra cá. Tem uns caras com um C4 na mão. Tem um cara de moto. É. Ó, tinha um cara parado ali. Vacilo, meu. Meu carro tá bugando, velho. Ah, você tá no carro, velho? Eu tô no carro. Nossa, então, você viu os macacos, hein? Vi. Achei que você tava falando, tipo, que macaco, o cara tá viajando. É, eu vi sim. Nossa, acertei um cara no ar, velho. Caraca, velho. Edinaldo Rosa, um abraço, hein. Acertei ele no ar. Eu vi essa, velho. Eu vi. Como é que eu atiro com o carro? Qual é o botão? Acho que é o L1. Nossa, tem um carro indo lá pela parede. Ah, tá. Me mataram. Uns dois estão no timinho, hein. Uhum. O pior, olha, olha pros lados. Como assim? Na sua esquerda e na sua direita. Tem como rampar aí, ó. Ah, eu vi uns caras passando aí. Ó, ó, ó. Nossa, quase acertei no ar de novo. Mentira, nem foi quase. Mas será que o carro chega até aqui? Eu acho que não chega até aqui, não. Ai, caramba. Ó o Johnny lá embaixo. Pega, pega, pega o Johnny. Ah! Mentira que eu não acertei ele. Johnny é fácil, hein. Foi? É o tal do vacila. Ai, caramba. Ai, caramba. Tá difícil. Macaquinho, ajuda nós. Ai, caramba. Tem um cara parado lá. Olha lá, velho. Mentira. Johnny, você vai montar, velho. Mata! Matei. Não, acertei o cara e não morreu, velho. O que acontece? Matei, o cara saiu. Quer dizer, o cara saiu antes que o Johnny matasse. Aí, ó. Mas tá três contra dois, ó. Acho que a gente ganha. Johnny, Johnny, Johnny. É difícil, velho. Ah, vai. Johnny foi, Johnny foi. Nossa, velho. Johnny tá voando demais. Tá. Passou perto. Foi, foi, foi. Nossa. Quase. Ah, droga. Velho, tem um outro rifle aqui. Agora que eu vi. Tem um rifle de elite que ele tira mais rápido. Mas ele não tem tanto alcance. O macaquinho fica seguindo a gente. Esse macaquinho é mais estranho, velho. Tinha lá embaixo também no spawn, tá ligado? Ai, velho, velho. Errou. Nossa. Quase, hein? Ó o Johnny vindo. Nossa, ele tá atirando que nem maluco. Ai, caramba. Nossa. Agora vai, hein? Nossa, nossa. Johnny. Não, 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 não. Ah, velho. Caramba, eu levei uns pipoca aqui, mas... Já não era essa corrida, né? É, é só corrida, né? Ponto fraco é... Ah, mas o Johnny... Ah, eu sei, eu pensei que tinha limite, tipo... Não tinha limite de espaço. Aí eu fui andando pro canto, pro canto, pro canto e me joguei. Você morreu pela sua ousadia. Ó o Johnny fora do carro. Morreu? Matei. Que isso? Ah, morreu. Agora só tá doendo a costa. Ó o Thomas. Ó o Thomas joga demais, hein? Ó. Agora só... Ah, agora. Ah, agora. Sai da minha frente, macaco! Que isso, velho? O bicho fica ali na minha frente, daí não dá, né? Corre. Hã? Tem um macaquinho me seguindo aqui, velho. Gostou de mim. Que isso, mano? Pra onde que foi o carro, velho? Que eu nem vi. Opa! Ah, aê! Uh! Já era. Conseguimos. Nossa, foi de suar essa. Como é que é? Qual que é a dica aí, velho? Passa a dica pra nós, velho. Mas, Lerdo, vai. Vai com estampa. Putz, já me roubaram o carro aqui, velho. Ah, eu vou... Não, não, não. Esse carro aqui é muito frágil. Pera aí. Macacão aqui, mano. Ô, o macaco veio me bater, velho. Qual é que é? Tem macaco tretando aqui com os players, velho. Ah, esse carro ele joga bomba para trás. Ah, o macaco me tirando do carro, velho. Sai daí, vacilão. Olha lá, eles vão me bater, velho. Eu vou morrer com o macaco, velho. É só que me falta. Sai daí, sai daí. Vamos morrer todos os explodidos. Bora, bora. Eu tinha conseguido pular em cima, só que eu caí, cara. Fui. Ai, o ala ali, ó. Sou eu. Ninguém vai acertar. Nossa, eu joguei umas bombas aí em cima, hein. Fica a dica, hein. Falou pra vocês. Nossa, que isso? Nossa, eu matei dois. Matei dois. Boa, cara. Joguei lá em cima duas bombinhas. Já era. Isso, velho. Era pra que ele. Mano. Era tu, velho. Nossa, o que eu fiz da minha vida aqui agora? O Carlos Henrique. Nossa, agora eu vacilei. Agora eu vacilei. Ainda bem que ninguém tá me vendo. Tá todo mundo olhando para o outro lado. Foi. Uh. Estou falando demais. Vem, velho. Imagina se pega no hip-fire ali. Vamos ver, hein. Vamos ver. Olha que bonito esse salto, galera. Que isso. Ai, quantos tiros eu tô levando. Nossa, arrancaram o capô do meu carro aqui. Ai, não. Sai fora. Tem um macacão morre aqui, ó. Ah, não. Me larga. Ele me tirou do carro, velho. Ele tá me chutando. Ah, sai daqui, mano. Sai daí o vacilão. Eu sou atrás do branquinho. É o Marcos. É o Marcos. O que é isso, velho? Opa. Opa. Peguei alguém. Nossa. Derrubei alguém, velho. Quem que foi? Quem que foi? O cara não morreu? Acho que não, hein. Eu acho que não. Ah, fala sério, mano. Esse lag aí. Mentira. Certeza que eu derrubei aquele cara. Eu não vou nem voltar lá, velho. Vou direto daqui, ó. O Johnny tá no meu lado aqui, ó. Ah, não cheguei, não cheguei. Nossa, cara, velho. Ele explodiu lá na certa ali, mano. Ainda bem que eu desci antes. Não. Lá dentro. Ah, não. O cara vai bater em mim. Ah, não. Putz. Errou. Certeza que eu vou matar os caras do meu time, mano. Certeza que eu vou matar os caras do meu time, quer ver? Não tem como. Uou. Nossa, eu quase derrubei alguém ali. Mentira, velho. Vamos dar o fora. Meu carro já tá fumaciando. Acho que é hora de trocar, hein. Ah, não vou trocar, não. Só tem carro ruim. Ah. Preparem-se para dar adeus agora, que o bicho vai pegar. Ai, meu Deus. Não me matem. É muito lento isso aqui. Uh. Vem, então, ó. Nossa, voou demais esse caminhão, velho. Como assim? Não. 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 Acho que tá certo com esse caminhão. Olha, melhor não, velho. Porque ele é muito lento e você é esperto aí. O que é isso, mano? Vai, caminhão. Vai, caminhão. Nossa, o que é isso? Tem um com um metralhador aí. Ô, louco. Cuidado. Incêndio de conta. Tem embaixo de vocês. O legal é que eu dou dica, né, para os inimigos. Olha, na próxima... Quando a gente terminar, eu falo. Agora vai, agora vai. Vem, 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 vem. Ah, mano, você tá trouxendo muito longe, velho. Uh. Muito longe. Opa. Eu matei o Carlos Henrique, ó. Boa. Boa. Bombinha pegou aí, hein. Esse carro aqui é muito bom, velho. Isso é louco. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tira em mim. Ele é lerdo, daí ele vai pegando velocidade. Só que ele não passa da... Agora vai. Certo que agora vai. Põe cheio de C4 isso aqui, velho. Essa plataforma aqui vai estar cheio de C4. Quem vir vai tomar C4, velho. Nossa, peguei. Certeza que eu peguei. Não? Pegou? Ah. Não. Tava do outro lado. Tá. Vem, campeão. Peguei, 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 peguei. Ah, não. Ah, quase. Foi por muito, pô. Que isso, mano? Acho que vai, hein. Ah, não vai. Mas eu vou jogar granadinha nele, ó. Ó a tática. É. Capaz de me suicidar. Ah lá, cometeu suicídio. Joga muito, joga até, ó. Então, galera. O que aconteceu? Explica. Eu passaram ali. Eu achei que... Não foi tu que passou na hora que eu cometi suicídio? Suicídio? Tu passou em cima de mim, não passou? Eu passei embaixo. Nem em cima. Ah, velho. Eu achei que fosse em cima, mano. Eu tava olhando pra baixo. Aí eu fui explodir, velho. Nossa. Vai ter mais uma? Eu acho que vai. O pessoal tá se matando. Eu tô sem arma ainda, velho. Nem peguei sniper. Tem fogo aqui. Ai, eu quero mais sniper decente. Socorro. Tá, vai então. Ah, mentira, mano. Não sei nem pra onde que eu olho, velho. Eu tô no caminhão, velho. Nossa. Vou pegar aquele espertinho ali, ó. Eita. Vou pegar aquele espertinho que tá na parede ali, ó. Quem que é? O canário? Certeza, né? Não. Ah, acabou minha munição. Como assim, cara? Tô com medo de cair daqui, hein? Cara, eu tô morrendo muito rápido. Já foi? Já? Tem que ir, mano. Não é possível. Ah, não vai dar muito, velho. Não é possível. Não vai dar velocidade. Com certeza. Ai, caramba. Ah, não vai, velho. Não foi, mano. Ah, meu Deus do céu. Esse caminhão parece uma bailarina, mano. Muito sensível. Qualquer coisa ele dança. Eita, nós. Que isso, velho? Eita, estão atirando aqui. Nossa, que um dos seus bombas aqui. Ô, caminhão. Ô, caminhão. Pega o caminhão. Ai, ai, ai. Ô, caminhão. O que é o caminhão que é, rapaz? Ah, não carrega. Ah, mentira que eu não acertei você. Ah, mentira também. Tá, peguei. Ó, um carro. Peguei. Peguei. Não, velho. Tinha uma bolada. Que agonia. Tô dirigindo muito mal isso aqui. Pô, velho. Tem uns caras que estão intocados lá e não saem. Aí, saíram. Saiu a bonequinha da... Da casinha. Ah, não, velho. Que maldade. Na hora... Olha lá. Fica de olho nesse caminhão louco aí. Tem cara que tá voando muito alto. Ah, não. Agora vai. Vou nem pegar nita, mano. Ah, velho. Tem um cara que subiu, subiu, subiu. Eu quase peguei. Tem que ir, mano. Não é possível. Agora vai, agora vai. Esse carro que tá tudo errado. Eita, mano. Eu vou mandar pro outro lado agora. Opa. Ai, cara. Muita tremedeira aqui. Olha os caras batendo, velho. Agora a chance. Nossa, o cara saiu pra... Nossa, esse caminhão. Esse caminhão vai cair. Qualquer hora... Ih, não vai chegar. Então tá. Vamos mirar no ar, então. Vixi, Maria. Olha o caminhãozinho. Olha o caminhãozinho vindo. Ixi, é muito longe ali. Pô, time. Me deixaram sozinho. Agora eu não sei nem pra... Ó, tem um cara parado ali. Pera aí. Ah, é lag. Não sei nem o que fazer, velho. Ainda bem, né, velho. Pena que eu não tenho arma aqui. Vou me matar pra ninguém me matar antes. Como assim, velho? Uma estratégia é boa, né? É. Opa, alguém passou. Você sente a melhor opção agora. Nossa, ele no meio da parede aqui, mano. Não, não. Caramba. Pô, agora sim. Véio, tinha um capitão capotado lá. Não consegui acertar o cara. Ai, caramba. Nossa. Tem uma rampa ali, eu nem sabia. Bem no meio, né? Uhum. Ah, o cara foi embora. Volta aqui. Vai, Alan. Vai, Alan. Nossa, eu não tô nem olhando, velho. Eu quero pegar esses caras aqui, ó. Vai, vai. Ah, vai, rifle. Vai, rifle. Vai, vai, vai. Acerta. Uhum. Boa. Vai, Alan. Vai, Alan. Aí, tem outro subindo aí, Alan. Vamos lá. Tem outro subindo? Tem, tem, tem. Tem mais dois subindo ali. Boa, boa. Ai, caramba. Que isso? Ferrou, ferrou. Nossa. Uhum. Errou. Errou. Mas tem mais um lá, ó. Tô nem mirando direito, velho. Só tô indo. Ah, desistiu, né? Desistiu. Uhum. Caio sem risco. Uhum. Ou caiu. Opa. Opa. Vai morrer, hein? Má. Morreu. Mais um pra fita, velho. O cara morreu ou saiu do jogo, velho. Não sei o que aconteceu. Ou ele subiu aqui do nada. Vai, vai, vai. Explode, por favor. Ah, velho. Ele vai explodir esse carro aí. Não é possível. O carro tá capotando demais e não explode. Opa. Se eu pegar essa cidade, ele ia dar no meio ali, mano. Mas ninguém vai conseguir. Que triste, hein? Que triste pra vocês. Ah, esse carro também tem metralhadora. Esse eu confesso que me deu medo. Sei nem de onde que tá vindo, velho. Só tô vendo o barulho aqui. Sou eu atirando de puta cabeça. Tentando de algum jeito. Ah, e se eu acertasse esse cara no ar, eu ia chorar, velho. Vou me concentrar naquele ali, ó. O cara que vai sair da toca. Quem que é? Ou que vai entrar na toca. Dionei? Hum. Calma. Depois que pega o intro ali é difícil. Tá acabando o tempo, hein. Se acabar o tempo, quem ganha? Aí, Lipe. Adeus. Uia. Quase. Confesso que eu quase morri também. Ah, meu Deus do céu, recarrega. Oh, tem alguém. Ah, esse jogo tá me trolando, velho. Eu tinha visto um cara de a pé ali. Nem existia. Era uma ilusão. Ah, não. Nossa. Ai, ai. Boa, boa. Morri na bombinha. Ah, velho. Esses macacos aqui nada a ver, velho. Só pra encher as paciências, ó. Eles ficam batendo na gente, velho. Olha lá. Já levei uma porrada aqui. Ah, me larga, mano. Deixa eu entrar no carro. Mano, é sério. Eu vou morrer por causa de macaco aqui, ó. Que bagunça é essa? Eu não consigo nem levantar. Eu tô no chão. Ah, fala sério. Entra no carro, meu filho. Aleluia que eu consegui sair. Perdi metade da vida. Quem tá me tirando aqui? Eu já tenho que matar esses macacos. Tô lutando com os macacos aqui, velho. Sai daí, macacão. Sai, fora. Fui! Só avisar aí, eu tô na área, viu? Se derrubar, é pênalti. Nossa! Nossa! Já derrubei alguém ali. Ou era um macaquinho, não sei. Tem sangue no meu carro. Ah, não levei ninguém ainda. Nossa, velho. Eu tô muito confuso. O canário é do meu time? Até então eu achei que você era meu inimigo, canário. Não é por nada não, mas... Não, não. Eu sou do seu time. Pô, velho. Que vacilo, meu. Entendi tudo errado. Eu tô tentando aqui, mano. Ah, o Tampa? É o que joga a bomba. Não é o Tampa. É o armado. É armado? Como é? Armado, atente. Ah, peraí. É o Tampa armado. Tá pegando fogo no meu carro. Não! Não! Que tristeza. Não, não, não. Sai fora. Eu tenho que... Nossa, velho. Tenho que correr pra trocar esse carro antes que ele exploda. Vai, 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 vai. Opa! Ah, não. Já era meu carro, velho. Explodiu. Eu vou aqui. Ai, ai, ai. Ó, levei um. Levou um. Que triste, meu carro explodiu, velho. Vou acompanhar você, então. Boa! Ganhamos? Uou! Você levou geral? Eu acho que tem umas três ali. Como? Nem vi. Eu fui pela rampa lateral ali, que tinha do lado da estrutura. Daí eu pulei e saí pegando todo mundo. Então, eu caí em cima da estrutura, a gente tava todo mundo. Valeu, galera! Acho que o pessoal tá me ouvindo. Equipe vencedora. Nossa, bugou ali as minhas vítimas. Isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Não esquece do seu like. Valeu! Falou! Falou!